Mas eu vou falar, a quantidade de carne que a gente vendeu em apenas 15 dias, é essa que eu vou mostrar agora. Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E mano, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, um vídeo que eu nunca trouxe no canal, mas que vocês estavam me pedindo muito. É mais uma curiosidade de vocês, e minha também, porque faz tempo que eu não parava e fazia um balanço pra ver quantos quilos de carne a gente tá vendendo durante uma semana, durante 7 dias, durante um mês, enfim. Fazia tempo que eu não parava e fazia essas contas. Porém, eu já estava tendo uma ideia de que a gente estava vendendo bastante carne em um curto período. Porque quem tá acompanhando o canal sabe, a gente tá com vários revendedores de espetos cru, a gente tá conseguindo vender bastante nas tendas também. Vocês me pediram bastante também, pra trazer a quantidade de carne que a gente vende em 30 dias. Porém, eu ainda não fiz esse balanço pra trazer pra vocês. Mas, se vocês quiserem, eu posso sim fazer um balanço de quantos quilos de carne a gente vendeu em 30 dias e trazer, mano. Eu não faço ideia de quantos quilos de carne vai dar, mas, mano, vou confessar que vai ser bastante, rapaziada. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. Vamos agora sentar, vamos somar todas essas notas aqui, vamos ver quantos quilos de carne a gente vendeu. E eu quero ver se você chegar mais perto de acertar. Desce aqui embaixo e deixa nos comentários quantos quilos, aproximadamente, a gente vendeu. Quem chegar mais perto, eu vou fixar nos comentários, fechou? Bom, rapaziada, estamos com todas as notas na mão aqui já, ó, do nosso fornecedor de carne. A gente tinha uma que acabou não vindo com a carne e ele me enviou diretamente no WhatsApp. Então, assim que a gente somar todas essas, a gente pega as que tá faltando no WhatsApp. Mas, vamos lá. Minha irmã tá na gravação. Dá um salve aí, Joana. Quantos quilos de carne você acha que a gente vendeu, Joana, em 15 dias? 80 quilos. 80 quilos em 15 dias, tá bom. Vamos ver se ela chega perto, hein, rapaziada. Vamos ver se ela chega perto. Vamos somar ao vivo aqui com vocês. E vamos começar na ordem do dia certo, né. As notas começam do dia 20 do 8 e vai até o dia 6 do 9, rapaziada. Ah, Eduardo, mas passou de 15 dias isso. Passou, rapaziada. Se você colocar só os dias que a gente trabalhou, tirando os domingos, alguns dias que a gente ficou fechado por algum motivo, fecha os 15 dias que eu tô falando pra vocês, entendeu? Então, vamos lá começar com a primeira nota, que é a nota do dia 20 do 8. 29 quilos e 400. A primeira nota. Então, vamos começar com a primeira nota, que foi de 29 quilos e 400, rapaziada. Isso foi dia 20. Passando pra segunda nota. Essa foi um pouco menos, pois foi a semana que eles estavam sem carne. Veio somente 10 quilos de carne. Ó, grava aqui. Somente 10 quilos de carne. Então, 29,400 com 10,360. Já fechou o valorzinho aqui. Dá uma olhada como a gente tá vendendo muito bem, rapaziada. A gente pediu carne dia 20 do 8. Chegou quase 30 quilos. E se passou 5 dias, já chegou mais 10. Então, pra vocês terem noção de como a gente tá vendendo muito bem. Em questão de 5 dias, a gente vendeu aí 30 quilos. E olha que coisa louca. Dia 25, chegou 10 quilos de carne pra gente. E dia 26, a gente já pediu mais carne e chegou. Então, nessa segunda remessa de um dia pro outro, chegou aí pra gente quase 27 quilos de carne. Meu Deus. É muita coisa. Vocês tem noção disso? Você tem noção disso, Giovanni? Tem muita coisa? Muita carne? Tem. É muita carne, rapaziada. É muita carne. Então, vamos continuar a somatória. Vou ir pra gente. Quase 27 quilos de carne. 26,610. Então, vamos adicionar 26,610. E já estamos chegando no valor alto aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Meu Deus, mano. É muita coisa. Eu fico imaginando. Como é que pode, né? Conseguir vender tanto. Minha irmã tá enjoada de ver carne. De ver carne porque... Não aguento mais ver carne, né? Ela que prepara. Tem ela e mais uma funcionária. E tem um negócio, rapaziada. Eu tô com um vídeo guardado, apresentando a minha nova funcionária, desde o primeiro dia que ela entrou. Mas eu ainda não soltei pra vocês. O que vocês acham interessante eu soltar esse vídeo? Muita gente pergunta da minha irmã quando eu gravo, da outra funcionária, mas ela nunca apareceu com a cara assim no canal. Se vocês quiserem, eu posso estar soltando esse vídeo pra vocês. Ele tá guardado e faz mais de quase dois meses. Eu ainda não soltei. Se vocês quiserem, deixa muito like que eu vou soltar. E vamos passar pra outra nota, que foi a nota do dia 2, que ele me mandou diretamente aqui, ó, online. E a quantidade de carne que veio nesse dia que eu pedi, que foi dia 2, chegou 21 quilos e 7,5 de carne. Fechou? Isso foi dia 2. Então vamos adicionar aqui, ó, 21, 21 e 7,5. Rapaziada, só vamos ao antepenúltimo, anota. Tô com a última nota na mão. Giovana, teu palpite continua em pé ainda? Continua, 80 quilos. 80 quilos? Então beleza. A outra funcionária tá aqui do lado. Quer dar um palpite? É. 90 quilos, ela chuta. Giovana, 80. Yasmin, 90 quilos de carne em 15 dias. E eu não vou dar o palpite porque eu tô vendo aqui, então eu vou saber mais ou menos quanto vai dar. Vamos somar a última nota, mostrar o resultado pra vocês. E rapaziada, é carne, hein? É muita coisa. Vamos somar a última nota aqui, ó. Grava aqui, Giovana. 24 quilos e 100. Você tem noção? Você tem certeza? Você vai chutar só? 80? Eu acho que eu vou continuar nesse palpite. É tanta... Você nem conseguiu fazer as contas aí na tua cabeça? Não. Nem pensou nisso? Já me perdi. Vamos somar a última nota de 24 quilos e 100 pra ver o resultado final. E eu quero ver geral comentando o seu palpite aí. Vamos lá. Última nota, 24 quilos e 100 de carne. Eu tô com o resultado em mãos. Giovana, parabéns. Yasmin, parabéns também pelo palpite. Mas eu vou falar. A quantidade de carne que a gente vendeu em apenas 15 dias. É essa que eu vou mostrar agora. Toma. 112 quilos de carne em 15 dias, rapaziada. 112 quilos. Vocês tem noção do que é isso? Vocês tem noção? Vamos pegar uma base. Se for isso em 15, vamos fazer vezes 2 que seria um mês. Então, 112 vezes 2. Em um mês aí a gente passa de 200 quilos de carne vendidos. Mano, que satisfação. Que satisfação. Dá pra gente pegar, né, Juana? E fazer um balanço de quantos quilos a gente vende em um mês, né? É verdade. Imagina aí. Uma tonelada de carne. Meu pai amado. É muita carne. É muita coisa. Então, é isso, rapaziada. Resultado final aí. 112 quilos de carne. E 200 e poucas gramas. E eu tô realmente surpreendido. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Por mais que não sejam meus clientes, vocês me incentivam demais a estar continuando com o meu negócio. A estar fortalecendo o meu negócio. Muitos inscritos vão até o meu negócio pra experimentar nossos despedos. Vem de longe. Isso eu acho muito legal. Então, muito obrigado a todos. E agora, qual que vai ser o decorrer? As meninas aqui já sabem quantos quilos de carne a gente vendeu. Porém, os meninos que trabalham com a gente lá na tenda, ninguém sabe. E nem sabe que eu vou gravar esse vídeo. Vou chegar de surpresa e eu quero ver o palpite deles. Eu vou passar nos dois pontos de venda dos despedos. O da distribuidora e o lá do bugaloo. São equipes diferentes, né? Então, tem que fazer a pergunta pra todos e ver quem chega mais perto de acertar. Vai ser uma brincadeira legal, porque o valor é muito alto. Não sei se eles imaginam que a gente tá vendendo tanto assim. E a gente que trabalha mais aqui na cozinha, tem noção, né, Giovana? É verdade. Porque aqui tá saindo bastante espeto cru. Mas eles não estão dentro desses negócios de espeto cru. Então, eles não têm muita noção. Então, vamos que vamos. Partiu se teletransportar lá pros espetos e ver a reação dos meninos. Ver se eles chegam perto de acertar esse valor. Fechou? Rapaziada, se teletransportamos aqui pro espeto. Já estamos finalizando o dia. Dá um salve aí pra rapaziada. Você não apareceu no último vídeo. O pessoal achou que eu não te contratei. Não, mas tá aí firmão com a gente. Bom, rapaziada, estamos finalizando aqui o último pedido do dia. E, Pedrão, tô aqui com um desafio pra você. E eu quero ver se você chega perto. Eu quero ver sua reação também. Que é uma curiosidade, assim, que eu mesmo fiquei abismado. Eu parei pra fazer um balanço aí dos últimos 15 dias pra ver quantos quilos de carne a gente tava vendendo, tá ligado? Contando tudo. Espeto cru, os dois pontos. E eu quero saber de você quantos quilos você chuta. O mais perto, assim, em 15 dias. Chuta uns 115. 115. 115 quilos, por aí. 115 quilos. É isso aí, mano. Fechou. O mano, o mano Mader, tá aqui também, que é das antigas, lembra do Mader, né? Daquele jeito, né, mano? Tá ligado, né? Bom, quer participar do desafio também? É? Quer participar do desafio também? Tá ligado, né, pai? Eu já fiz meus cálculos aqui, pode participar que eu vou acertar. Quanto você chuta que a gente vendeu em 15 dias? Quantos quilos de carne? Quanto que ele chutou? Ele chutou 115, né, Pedro? 115? Isso. 130. 130 quilos? Então fechou. 130. Um ou outro? Qual? 140. 140? 140 e 115. Tá. Agora eu vou mostrar pra vocês quantos quilos de carne a gente vendeu em 15 dias, tá bom? Deixa eu abrir o celular. Estão preparados? Ó, o valor tá aqui, ó, rapaziada. E, ó, a gente vendeu em 15 dias, exatamente, 112 quilos de carne e 22. É, o Pedro quase acertou, hein? E aí, Mader? A gente tá um pouquinho alto, hein, pai? A gente tá alto, a gente tá alto. Não, mas pode pá que a gente vai vender essa margem ainda. Ah, vai passar. É que teve uns dias que foi um pouco mais fraco, né, Pedro? Por causa que tava um frio, um dia ou outro que a gente teve que fechar mais cedo. 112 em 15 dias. Ô, top, né? Fala aí. Só gratidão. É, e olha que o feriado a gente não trabalhou agora, senão tinha vendido mais ainda. Teletransportei aqui pro outro espeto. Ó, tá todo mundo aqui, o bugalô foi terminar. Deixa eu guardar a tenda lá, ó. Ó, todo mundo vai dar um palpite de quantos quilos de carne a gente vendeu em 15 dias, hein? Beleza, Lucas? Beleza. Até você vai participar, hein? Eu chuto 135. Ó, começou 135 e eu chuto, 126. Coxinha? 130. 130? 136. 136. 142. 142. 142, é. Ah, tá diferenciado, né? É, tava demorando. Tava demorando. Nutelinha. 142, 136, 130, 135. 135 e 126. Agora eu vou puxar meu celular no print, peraí. Ó, rapaziada, quem acertou vai ganhar 100 mil reais hoje, hein, ó. O resultado tá aqui, né, irmão? O palpite continuou o mesmo? Continuou o mesmo. O mesmo? Não, eu quero aumentar. Vai, então. Muda, burro. 160. 100 mil reais, você errou, cara, já. Já errou? Você errou. Não, não sei. Ele falou que errou. Não sei. Ah, aquele palpite é 100 mil reais se você tivesse acertado, Ian. Ah, meu Deus. Eu continuo meu, 126. Então, tá bom. Continuou o mesmo? Continuou o mesmo? Continuou. Também? 142. 142. Então, beleza, ó. Vamos mudar o meu. Hum. Vai. Tá, eu na pressão. É. A gente tem 260. Peraí, peraí. Vamos mudar, vamos continuar nos mesmos. Estão pensativos, gurizinho. 176. 173. Eu dobro. Quem acertar, eu dou 200. Vai, velho. 180. Então, beleza. 180. A resposta está aqui. 180. E o resultado que a gente vendeu em 15 dias. Não. Pra ganhar 200 mil, tem que acertar tudo, né? Não, não. Chega mais perto também. Um espetinho. Não, é um espetinho, um espetinho. Ó. Então, o resultado que a gente vendeu de carne em 15 dias, contando que teve alguns dias fracos, uns dias de chuva. E o resultado foi de 112 quilos. Cheguei mais perto. Quanto que você chutou? 126. Ah. E aí, vocês acham que pá? Nossa, mas isso... 10 quilos de diferença, pesado. Tá bom, porra. 200 quilos. Não merece? Errou? Errou, né? Não merece. 10 quilinho, vou ganhar sim. Não merece. Vou ganhar, mas... 10 quilos. 10 quilos. Pega 10 quilos na mão. É? Ó, deixa nos comentários. Não dá nem um dia. Merece ou não? Merece ou não merece, espetinho? Não merece. Merece? Não merece. Se você me der uma... Não. Merece, Lucas? Não merece. Se você me der uma... Não merece porque não foi eles que acertaram. O pai é a mão. E você? É. Fica na mão de vocês, ó. Cheguei mais perto. Ó o resultado. 112 quilos. Pô, 112 quilos, rapaziada. É muita coisa, mano. 112. O Ian tinha chutado 30. Na primeira vez, o off ali, não. É, ó... Bom. No off ali, eu... Mas é isso. Aqui eu acertei algo. A meta, eu vou falar aqui pra vocês. É vender uma tonelada em um mês. Imagine. Um dia a gente chegar lá, hein, rapaziada. Imagine só. Uma tonelada. 500 quilos, né? Ô, mas já estamos quase. Meia tonelada, imagina. Já estamos quase 500 quilos. Se juntar todas as carnes. É. Em um mês, eu fiz as contas, vai dar beirando uns 200 e pouco ali. Não tá longe. Então, isso só deu cá, tri e medalhão. É, só o cá, tri e medalhão. Fora a cafta, tudo. Só a cafta é quantos? A gente podia fazer um vídeo também de quantos pão de alho, né? Pão de alho seria massa, né? Porque pão de alho sai bastante, né? Pão de alho sai umas duas caixas hoje. Por dia, sai quase. Aham. Dá pra nós fazer um vídeo também, hein? Imagine. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando do pão de alho, quanto a gente vende, o coração, enfim, o que vocês quiserem. Então vai comentando que eu vou acatando todas as ideias e vamos pra cima até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!